Rapaziada, começando aqui mais um vídeo no canal e trazendo mais uma notícia para vocês aqui, mais um vídeo informativo. Eu aqui dando uma lida aqui nas notícias do dia e aí eu me deparei com essa notícia aqui, galera. Seguranças de campanha, os seguranças de campanha acusam Pablo Massal de Calote de 200 mil reais. Cara, que loucura, viu, galera? Aí a gente vai ler essa notícia aqui para a gente ver os pontos, se realmente é verdade ou se isso aqui é mentira, galera, se é fake news, tá? Quem publicou a notícia aqui foi o UOL, tá? O crédito da notícia é o UOL. Então, nós vamos ver aqui, galera, se realmente isso aqui é verdade. Porque, rapaziada, é muita grana, é 200 mil reais, é muito dinheiro. Mas aí eu fico pensando, galera, ele não declarou, tá? Ele não fez a declaração correta do patrimônio dele, o Pablo Massal, tá? Pelo que a gente acompanha, eu acho que ele mentiu na declaração, quando ele foi fazer a declaração lá para a Justiça Eleitoral. Então, o Pablo Massal declarou aí mais de 100 milhões de reais. Cara, você está dando um calote de 200 mil nas pessoas que trabalharam para você. Ô lugar, ô Brasilzinho de gente enrolada, hein? povo ruim, galera. Cara, que deu sangue aqui. Vamos entender a notícia aqui, ó. Ó, seguranças que trabalharam na campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Massal, acusa a equipe do ex-coach de dar calote de mais de 200 mil. De mais, não foi só 200 mil. É mais de 200 mil, tá? Nos profissionais contratados, o empresário nega as acusações. Tipo, o que aconteceu aqui? O Pablo Massal, quando ele se candidatou, né, a prefeito de São Paulo, a pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, ele, para cuidar da integridade física dele, ele foi lá, galera, e contratou vários seguranças, tá? Para dar, né, para manter a integridade dele ali, nos eventos, tá? Só que aqui ele diz que o empresário nega as acusações, mas vamos ver aqui mais para frente aqui. Tá? Ó, o que aconteceu aqui, ó? O que aconteceu? Pelo menos 20 seguranças que trabalharam na equipe de Massal, afirma que estão sem receber o pagamento pelos serviços. Aqui a gente já começa a entender que já começa a ter um fundo de verdade nessa história, tá? Porque aqui não é apenas uma pessoa, um funcionário, dois, três, que está acusando. São mais de 20 seguranças que trabalharam. Então, a gente já começa a acreditar que isso é verdade aqui, ó. Tá? Pelos serviços prestados em setembro e outubro. Tipo, o UOL conversou aqui com dois policiais que preferiram não se identificar e afirmaram que estão com pagamentos atrasados e sem previsão para receber. Tipo, o UOL foi lá e entrevistou duas pessoas, dois seguranças, dois policiais, e eles que não quiseram identificar aqui, ele disse que estão aí com salários atrasados. Não receberam. Olha aqui, a equipe de Massal afirmou que todos os seguranças que prestaram serviço diretamente a Pablo Massal estão com seus pagamentos em dias. Aqui é a versão dele. Aí aqui ele começa a... Todo picareta é desse jeito aqui, ó. Todo picareta é assim. Ele se comporta desse jeito aqui. Ele disse que a equipe que trabalhava para ele e Pablo Massal diretamente para ele, todo mundo está em dias. Só que aqui, ó, havia uma equipe de segurança que estava a cargo, que estava a cargo do partido renovador trabalhista brasileiro, o PRTB, que atendia a vice-prefeita e outras pessoas do partido. O que é que ele está dizendo aqui? O Massal está... A equipe do Pablo Massal está dizendo aqui que todos os seguranças dele estão com pagamentos em dia. Quem está com o pagamento atrasado são esses seguranças que fazem parte do partido renovador. É o partido da vice-presidente... Da vice-presidente, perdão. Da vice-prefeita. Mas aí, cara, está todo mundo envolvido. Já tem sacanagem no meio, né? Independente se é segurança diretamente do Massal ou se é contratado pelo partido, já tem sacanagem, já tem pilantragem no meio aqui. Entendeu? O UOL também entrou em contato com o partido na tarde dessa terça-feira, mas não teve resposta. O espaço segue aberto para manifestação. O povo vai enrolar, viu? Aqui, ó. A contratação foi feita pelo coordenador de segurança da campanha de Massal, segundo fontes ouvidas pela reportagem. O coordenador teria entrado em contato com dezenas de policiais para reforçar a segurança do partido de Massal e da candidatura da vice. Antônia José. Então, aqui, eles contrataram várias pessoas aqui, mas tudo foi pelo Pablo Massal, galera. A responsabilidade está em cima dele aqui, ó. A dívida ultrapassa uns 200 mil reais. 200 mil. Segundo segurança, para cada uma das 20 pessoas contratadas, um candidato e a campanha estaria devendo 10 mil, 10 mil, em média. Cara, é muita sacanagem, viu, galera? É muita sacanagem. Você pega os caras, ok, ó, sem hora para entrar e nem para sair. Tipo, eles estão dizendo aqui, os seguranças estão acusando aqui que eles não tinham hora para entrar e nem para sair. porque, tipo, o Pablo Massal fazia um evento em um determinado bairro, entendeu? Mas aí ele já tinha outra agenda em outro bairro, entendeu? Por isso que não tinha um horário certo para que eles entrassem e para que eles saíssem, porque quando terminava um evento aqui que ele tinha outra agenda lá, eles tinham que acompanhar, entendeu? Cara, é muita onda mesmo aqui, viu, galera? Ó, o pagamento já era feito por turnos trabalhados aqui, ó, tá? Cada um recebia aqui em faixa de 350 reais aqui, ó. Me dei aqui, cara. Galera, eu achei interessante aqui, ó. A empresa pertencia a David Manuel, aqui, ó. Segurança do Massal. O que eu abri... Ó aqui, ó, o que o segurança diz aqui, ó. Eu abri mão de outros bicos e agora estou sem receber. O cara deixou, o segurança deixaram, né, de fazer outros bicos para vir atender o Pablo Massal e sua equipe e agora os caras estão sem receber. Tá? Ó aqui, ó. Os outros seguranças ouvidos pela reportagem dizem que abriu mão de outras rendas complementares para trabalhar na campanha de Massal. O agente começou a trabalhar na equipe do então candidato no dia 7 de agosto. Ele conta que chegou a receber um pagamento de Massal por meio de Pix. Olha aqui, ele está dizendo que recebeu diretamente do Massal via Pix no valor de 160 para reembolso em valor gasto em alimentação. Aí aqui, eles estão acusando aqui, ele aqui, ó, né, que o dinheiro tipo de combustível, de pedágio, tudo isso, os caras tiravam do bolso dele e depois eles pagavam para ele. E agora ele não repassa aqui, tá? E agora, e é sempre assim, e o grupo que eles tinham no WhatsApp, tá? O grupo que eles tinham, agora ninguém responde mais. Cara, é muita sacanagem os caras, viu? Muita sacanagem, galera. Aqui, ele disse que não, ó, que o grupo deles aqui no WhatsApp, ele não responde mais. Ele não responde. Então, fica aqui, tá? É muita sacanagem dos caras. Ganhou, perdeu, agora não quer pagar os funcionários. Entendeu? Então, rapaziada, esse foi mais um vídeo de hoje aqui do canal. Quero agradecer a você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Mais uma vez, eu quero pedir para você que não saia sem se inscrever no canal, deixar o teu like e o comentário. Eu quero que você comente aí o que você achou dessa acusação aqui que estão acusando o Pablo Massal de dar um calote aí de mais de 200 mil reais nos seguranças que trabalharam para ele durante a campanha. Beleza? Então, o vídeo vai ficando pelo aqui. Um forte abraço a todos que seguem o canal e a gente se vê no próximo vídeo.